Sendo o Noel um grande boêmio, um cara que gostava de viver nas ruas, nos botequins, ele fez logo amizade com muitos motoristas de táxi, que às vezes levavam ele pra casa, às vezes ainda emendavam uma outra farra, ou às vezes levavam ele pra namorar alguma moça no joar. E o Noel foi percebendo aos poucos que havia um motorista de táxi chamado Malhado, e o Malhado era cantor de serestes, era metido a dar o famoso dó de peito, né? E gostava de cantar falsas canções com palavras difíceis, rebuscadas e tal, que ele não entendia absolutamente o que significava. O Noel aos poucos foi percebendo o estilo do Malhado e compôs uma canção especialmente pra ele, ensinou e combinou com ele pra lançar a música numa seresta com as duas filhas de um coronel lá em Vila Isabel. Chegando lá embaixo do sobrado do coronel, o Noel disse que ia ficar do outro lado da rua pra dar o destaque que a voz do Malhado merecia. Feriu o tom e lá se foi o Malhado. Saí da tua alcova com o prepúcio dolorido Deixando seu clitóris gotejante de volupe emurchecido Porém, o gonococos da paixão aumentou minha tensão Bem, o coronel levantou atirando, né? O Malhado saiu correndo, chegou na esquina livre, né? E o Noel já estava esperando ele e perguntou O que que houve, Malhado? E o Malhado assustadinho falou O cara saiu atirando, não entendi nada E o Noel, sem perder a pose, disse pra ele Só pra você ver, Malhado O que que é a falta de sensibilidade dessa gente? Aplausos Aplausos Aplausos